Estamos de volta com o Tribuna da Massa e atenção, um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que um ciclista, um senhor de idade, é derrubado e atropelado no centro de Umoarama. As imagens são fortes, prestem atenção lá, meu Deus! Jesus amado, parece que a pessoa abre ali a porta do carro, né, e o idoso se desequilibra. O acidente ocorreu na terça-feira, olha lá, o idoso está indo, o cara abre a porta, o idoso cai embaixo da van. Que tragédia, gente! Às vezes ali, por questão de segundos, isso poderia não ter acontecido. Fica aí o alerta, viu, gente? Quando a gente vai descer do veículo, a gente tem que olhar antes do retrovisor para ver se não está vindo alguém. Não pode sair abrindo a porta de uma vez, não. Meu Deus do céu! De acordo com informações de familiares da vítima, o senhor de 78 anos estaria internado em estado considerado grave na UTI do Hospital Semil. De acordo com informações de familiares da vítima, o senhor de 78 anos estaria internado em estado considerado grave na UTI do Hospital Semil.